A questão 14 também, né, professor? Também é uma questão de química, mas que tem física ali também, né, presente. Sim. Eu, essa questão é interessante, eu tinha comentado já antes, naquelas dicas para a Fulvestre, que é uma tendência de cair física moderna. Física moderna, ela aparece todo ano e geralmente é luz. Esse ano voltou a cair, ele pede a energia do fóton. O fóton são os pacotes de energia que vêm com a luz. Isso não é ensinado, geralmente, no ensino médio. Mas aqui no Note e a Dot, ele dá a fórmula para você encontrar energia. Então, o que eu havia comentado já com os alunos, está bem tudo esperado essa questão. Ele dá uma coisa, ele pede para você encontrar uma coisa que talvez você não conheça, mas ele te ensina a calcular isso. Isso é comum da Fulvestre, isso já estava esperado. Então, tinha como resolver tranquilamente. Ele te dava todos os dados para resolver, todas as informações que estavam aqui. Estão presentes. E por último, professor, a questão 15, né, aquela que o professor Isidoro estava comentando há poucos, que tinha uma semelhança de triângulos, mas é uma questão de física, porque trabalha com deslocamento e tal. Isso. Semelhante àquela outra questão também, que fala de deslocamento. É, interessante que a gente esperava questões esse ano de física, eu pelo menos esperava questões avulsas. Física mesmo, propriamente dita. Mas a física, ela caiu em itens dentro de exercícios que misturavam outros conceitos. Então, aqui, essa questão, ela tem mais matemática do que física. Porém, no último item, ele pedia para calcular um tempo ali, dando a velocidade. Você precisava usar de novo a questão de velocidade média. Porém, teria que fazer uma semelhança de triângulo antes para calcular o item A e um Pitágoras na questão B. Então, teve mais matemática que física, mas tinha o conceito de física aqui envolvido, de cinemática. De cinemática, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.